Mari Cruz chegou à Ilha Dourada causando desconfiança. O que há entre essa garota que você mandou e você? Inveja. Nós duas lhe faremos as honras esta noite. Mas é só ela que eu quero. E fascinação. Quero que você me acompanhe sempre. Não vai ser assim. Mas essa nova mulher mostra a que veio. Nem por isso. Nem por isso. Nesta terça, 5 da tarde, Coração Indomável.